São como veias, serpentes, os rios que trançam do coração do Brasil Levando a água da vida, do fundo da terra, ao coração do Brasil Gente que entende, que fala a língua das plantas, dos peixos Gente que sabe o caminho das águas, das terras e do céu Velho mistério guardado no seio das matas sem fim Tesouro perdido de nós, distante do bem e do mal Filho do Pantanal Filho do Pantanal Filho do Pantanal Filho do Pantanal